Boa, beleza, bichilingada, seja muito bem-vindo ao nosso Pokémon Brothers of Diamonds! E o seguinte, tá na hora, tá na hora de evoluir... Tá na hora, tá na hora, virei xuxa agora, xuxa algum. Ó, tá na hora de evoluir o nosso Volcano, que é o nosso Magmar, que a gente ganhou daquele brotherzão, acho que... E vou fazer uma troca. Eu tentei fazer isso com o meu brother no Android, mas ele não tava conseguindo... É que é inscrito aqui no canal, ele não tava conseguindo conectar na internet, ele... Pô, ele merece muito participar do vídeo, mas ele vai ficar no próximo vídeo, tá? Que a internet dele não deu certo, mas eu convidei aqui meu brother, que eu tô com saudade dele, Faz muito tempo caindo um tópico, ele há muitos anos, que vocês devem conhecer muito bem. Eu não vou falar o nome dele, ele só vai falar o quê, alguma coisa aí, só pra vocês reconhecerem a voz. Fala aí, mano. Fala, galera, estação HD aqui no canal do Monta! E aí, galera, como é que vocês estão, véi? Saudade desses colabzinhos com a galera do Pokémon, mano. Que saudade, Monta, que que é isso? Salvão. Maldita pandemia, mano. Ah, mas vai acabar, vai acabar, vai acabar, e a gente vai se reunir, relaxou, relaxou, mano. Relaxou e vamos, véi. E o seguinte, eu tava falando com o Andy aqui, com a estação HD, e ele falou que tava jogando muito o United, e ele até me convidou ali pra fazer umas play com ele. E aí, o que você acha, galera? Rola? Vambora fazer umas playzinhas com a estação HD aqui no canal? Gostariam? Coloca pra mim no comentário, véi. Isso é muito louco, mano. Ó, vamos, vai ser top, mano. Se a galera quiser mesmo, vai rolar, a gente já faz uma sombra muito louca aí, só vamos. Só vamos. Vambora, Monta. Cara, pode falar o código. Vamos, 12, 12, 12. 12, 12. 5, 8, 5, 6. Eu sempre faço isso, eu não sei porque eu fiquei com esse código na cabeça e sempre coloco. Então, demorou. Se vocês quiserem topar com a estação HD, fica fazendo esse número 24 horas. Uma hora você vai topar com ele. Uma hora você me encontra. É a minha sala, eu já comprei ela. Ó, eu tô aqui, cadê você? Ih, não sei, cadê? Eu também já estou. 12, 12. Ixi. Ué, será que eu coloquei errado? Não, não, eu devo ter colocado, eu sou mula. Enquanto eu tava rindo aqui, eu devo ter colocado outro número. Bora fazer o contrário então, você faz a sala agora, não tem problema. Tem certeza? Tem certeza. Não, mas eu gostei do seu número, é 12, 12. Então, ó. Deixa eu ver. 12, 12. Você já tá na sala? Já tô, tô tentando de novo, porque eu tinha saído. Tá, entrei. Quando você estiver aí, aí eu entro. Aê! Aê, agora foi. Aê, agora foi demais. Ó, aí é o seguinte, morcegada. Vocês sabem que o Magmar só evolui... Quer dizer, como é que é aqui? Live the Run, Call... É o X, né? Eu já fui em 3 aqui, ó. Só clica em mim. Boa. Pra evoluir o Magmar, ele tem que evoluir segurando o itemzinho dele. Vocês sabem disso, né? Então, o que que eu vou fazer? Primeiro, eu vou mandar o nosso Volcano pra ele. Gente, por favor, troquem com pessoas que você confia. Igual com o Fundo de Estação HD, amigos e tudo mais. Não vai trocar com gente que você conheceu em grupo de WhatsApp, não. De Facebook, pelo amor de Deus. Tá? Bom, enfim. Aí, eu vou trocar primeiro o Magmar. Esse Magmar não tá segurando o item. E aí, eu vou trocar... Já tô pronto aqui, viu? E aí, depois, eu vou trocar o Fogarell. Um Fogarell aleatório segurando o item. Aí, depois, fica até com o Fogarell, não tem problema. Aí, depois, ele vai lá no jogo dele, ele vai anexar o réu do item no Magmar e vai me mandar. Ah, mentira! Eu vou lhe dar um presente, né? Mentira! Eu vou lhe dar um presente. Você cuide muito bem dele. Você cuide muito bem desse cara aí. Eu tô chateado. Por quê? Deu erro. Deu erro? Deu erro. Ué. Não, foi. Não, foi. Foi, foi, foi. É nóis, é nóis. Foi. Nós, eu fiquei numa tristeza. Caraca, da felicidade, eu fui pra tristeza. Da tristeza, eu fui pra felicidade com o Tricol, velho. Cara, obrigado, velho. Pelo presente, mano. É isso, mano. É isso. Olha essa lagartixa lazarenta, velho. Que da hora, mano. Que massa. Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada. Que isso, cara? Olha, relaxa esse pezinho, vou demais, velho. Bora, vou colocar aqui então, ó. Mano, obrigado, seu amor. Oh, nice. Valeu. E já tô pronto pra próxima. Agora é o seguinte, agora você precisa mandar outro com o item pra o Equipay te devolver. É isso. Exatamente. Agora eu vou te dar qualquer um aqui. A chica que é presente. Pô, obrigado, mano. De coração, velho. Tá bom demais. É isso. Ó, e aí, morcegado, outra coisa. Eu só... Ah, tá. A gente tá fazendo esse rolê de trocar porque a gente não tem certeza se tem como cancelar a evolução. Entendeu? Isso. Então, pode ter jeito de cancelar. A gente não quis arriscar. Mas bora. Valeu, fogarel. Tamo junto, cara. Olha, ó. Gosto de Free Fire, mano? É isso. Tamo junto. Não sou muito bom, mas eu jogo. Ah, meu Deus. Foi. Nice. Aí. Ali. Carfish. Eu não tenho um Carfish, cara. Então, já deu pra ver qualquer um deck aqui, ó. Ah, já deu, já deu, já deu, já deu. Já, já coloca na... Carfish, Carfish. Carfish. Agora eu vou colocar o item que tá aqui no seu Magma e a gente já faz a troca aí e o negócio vai ser louco. Vamos lá, morcega. Eu vou dar um presentão pra ele também, vai. Ih, vai ter presente pra mim também? Vai ter presente. É, mas é claro. Pô, vai ter um presente. Agora eu tenho que sair e depois voltar, né? Tem que ir pra poder equipar, né? Deixa eu sair aqui. Ah, verdade. É por isso, é. Eu vou ficar aqui, hein? É o mesmo código. É o mesmo código. Olha, se você tivesse ligado no código, você poderia entrar e trocar comigo alguma coisa, mas eu não trocaria contigo, entendeu? Porque eu não se conheço. Ah, morcega, eu tô esquecendo de falar no início, tá? Vocês devem estar perguntando, monta, por que que não teve episódio ontem? Desculpa, morcega, de ontem teve um imprevisto louco da vida e aí não teve nem vídeo no canal principal lá, no canal de código, no mobile, enfim, das vidas todas, tá bom? Então, foi mal. Mas estamos aí, é o que importa. Opa, já tô aqui, ó. Opa, já, só quero a troca, let's go. Tá, vamos. Tá, vamos preparar o presentão pra ele então, morcegada. Ele, acho que ele vai pirar no presente. Ô, louco, quero ver isso aí, hein? Tá. Já tá aqui, já tá no gatilho. Deixa eu ver. Não tem presente, mano. Tá, não, tá ótimo, mano. É, tô só com... É só pra, tipo, lembranças, tá, né? É, é lembrança do monta, é um mocego, tá? Ó, um mocego, é um moceguinho. Muito gordo, velho. Mano, na época que eu jogava Pokémon, logo no início do canal, todos os bat, eu botava o seu nome. Montalvão, Montalvão. É menor, que da hora. É, sério, sério. Com certeza, tá louco. Não, não para não, para não. Continua, pode pôr lá. Só quer ser, pôr em mula ao vão, entendeu? Aí. Ó, será que vai evoluir? Agora vai evoluir. Vamos ver. Ah, e ele tá vendo a minha tela, tá, morcegado, também. Ao vivasso. Pichilinga. Muito bom. Vamos ver se vai rolar. Gorda demais. Opa! Tá rolando, Andy. Nice, nice. Vamos ver. Bora. Bora lá. Bora lá, trenzinho gotoso. Vambora. Nossa, velho. Gente, vai ficar o Volcano HD. O Volcano ali, ó, com uma bazuca na mão. Tamo preparado, velho, pro quinto ginásio. É quinto ou sexto ginásio? Acho que é o sexto, na real. Eu tô loucão. Esse Volcano é muito bom, velho. Ó, que bocão, mano. Se eu pudesse voltar atrás, eu colocava o nome dele, sabe de quê? Beissola. Beissola. Beissolinha. Olha lá, Margarão. Só vamos. Cadê? Quero ver você agora nesse ginásio aí, mano. Agora eu quero ver essa luta, mano. Eu vou contar com as suas dicas aí, velho. Já fez o ginásio, né? Obviamente. Já fiz, já fiz, já fiz. Então, ó, o Tricozinho, ele tem que ficar numa posição aqui, ó, de presente. Uma caixinha de presente todo bonitinho aqui, ó. Aí, aí, aí. Inclusive, junto com o Eevee, que a gente também ganhou de presente. Vamos colocar tudo aqui, ó. Todo um cerquinho. Pronto. Depois o quê? O Eevee vai virar o cachorro quente, o Trico vai virar uma salada, e esse aqui vai virar um melete, entendeu? Credo. Que isso? Deixa eu ver. Ah, tô esquecendo aqui, ó. Tá faltando alguém também aqui. Aqui o Melo, pô. O Melo. O Melo vai voltar aqui, ficar no lugar do Carfish. Então, ó, Volcano. A gente vai usar o Zeus, o Simba, o Montanha, o Melo e o Pixilinho. Lembrando que o Volcano, ele tem um ataque, só um ataque de fogo especial. Mas eu acho que tá tudo certo. É isso aí. Vamos, ele já tá na frente? Tá na frente. E tá pronto aqui, ó, Gadé. Vambora. Você vai, vai dar torcida aí, irmão. Ah, só vamos. Bora ver aí como é que vai ser. Mano, e pior que ele vai ser, tipo, o Pokémon chave pra esse ginásio, já que é metálico, né? É, então. E aí, é por isso que eu já quis evoluir ele aqui, ó. Pra tentar subir aquele espaço especial ataque, tá ligado? Boa. E tentar fazer o possível. Mas eu achei, eu tava me falando pra galera, velho. Eu tô achando o jogo muito easy. Você não tá achando? Você não achou a jogada easy? Achei. Achei bem easy. E, cara, apesar... Assim, eu não sei se você tem a minha opinião que a minha. Eu achei o jogo... Apesar do shibizinho, eu achei gostoso de jogar, cara. Achei bem gostoso. Ah, eu achei bem bacana também. O shibizinho nunca me incomodou, se falar real. É. Ah, é isso. É porque eu fiquei um pouco receoso, sabe? Eu fiz meme e tal na época. Mas depois que eu comecei a jogar, eu falei... Ah, tá gostosinho o jogo, mano. É Pokémon, é Pokémon. Exato. Tipo, depois que entrar na batalha, fechou. Fechou. É isso. Mas realmente, é bem, bem, bem facinho. Eu achei bem facinho. E a galera tá falando pra mim que... Ó, monta quando você... Opa. Quando você chegar no Elite Four, aí você vai ver. Principalmente depois, né? Quando você enfrentar a Cynthia. Você achou também ou não foi tão assim? Porque a galera botou tudo agora comigo, velho. Eu vou botar Terror também, montar a Cynthia. É muito forte. Eu... Cara, eu não enfrentei ela ainda pela segunda vez, né? Porque depois ela fica mais forte ainda, que tem... Aumenta o level. É. Mas a primeira mesmo... Perdi a primeira e quase perdi a segunda. Tô louco. É, tá bem difícil, tá bem difícil. Meus Pokémon estavam fortes. Coisa de... De... Um 70, tá ligado? Pokémon num 70 e mesmo assim eu tava perdendo. Eita. Agora eu fiquei com medo, morcega. Ela usa umas estratégias. Então... Ah, tá usando umas estratégias então. Ela usa estratégias, ela. Ah, eu achei que era só os Pokémon que eram OP. Mas, pô, se usa estratégias, é meta. Meta, é meta, é meta. Pode copiar ela. É meta. Mega, pode copiar, é ótimo. É isso aí. Vambora. É, eu achava que... Ó, o Montan tá todo feliz. Eu... Eu sempre quis... Eu sempre achei que, cara, eles poderiam... Eles erraram muito no level. Tipo, você tá no sexto ginásio e você tá pegando um Pokémon estágio 1. É um básico ainda, né? Estágio 1. Sabe? Sim, sim. Tipo, nas rotas. Mas é legal, assim. Só fica fácil. Agora, ser shibizinho... É porque eu nunca zerei o Diamond nem o Pearl no passado, né? Ah, sim, total. Então eu tô conhecendo a história agora. E tô achando legal a história e tal. Bacaninha. O shibizinho... Eu sou um cara meio otaku, então... Tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. Eu acho que me facilita eu gostar. Mas é isso aqui, ó. Por exemplo, 3 Onix... Pô, tá de sacanagem, né, velho? É, podia vir um Steelix aí, que é a evolução... E deveria, porque é um ginásio de metal, né? É, então. Pode pôr os treinadores aí, ó. Já com Steelix a gente derruba, não tem problema. É, exatamente isso. X-Scissor, não. Vamos nem prestar, pô. Precisa, não. Bom, mas é isso aí. Vambora. O cara coçou a careca e a gente continua. Ih, rapaz. O labirinto. O jogo tá muito da hora. Na parte que você for... Você tá no Briandai, mano. Na hora que você for pegar o Dialga... Aí você vai ver. Cara, que história da hora. Muito, muito, muito bem feito, velho. Bonitão? Bonitão, mano. A música, tudo. Tudo muito louco, velho. E quero ver o Monta pegar o Dialga... Usando pokebola, hein? Ah, mas eu vou usar... Eu só vou capturar de Quick Ball. Você tá... É isso, é isso. Não quero ver gastar Master, não. Vai ter que ser Pokeball. Fala, Great. Não sei, Quick. A galera adora ver com o Lendário porque... Tipo, o assassino de Lendário desde 2014. É isso, é isso, é isso. Vamos usar o Vão Matador de Lendário. Nossa Senhora. Não, mas é muito louco. Vamos testar esse Lava Plume aqui. Pô, o Pokémon é básico. Não vai... Não vai aguentar nada aqui, pô. Não, não aguenta. É como você falou. Os Pokémon é da primeira estágio ali. Se fosse já no segundo, já boladão. É só o líder que talvez tenha alguma coisa assim, bola. Aí, o cara... Chegou isso aí, mano. A gente ficou falando aí, ó. Ah, falou mal, falou mal, né? E foi. Funcionou. Vou continuar falando mal. Porque aí... Vai que eles continuam mandando um steelikzinho pra nós. É isso, é isso. Eu quero que o Volcano e o Zeus fiquem felizes. Porque o restante da minha equipe aqui, meus... Nossa, tá só a paixão, véi. Tá só a paixão. Isso ajuda demais. É uma parada que facilita o game também, né, mano? Ah, porra. Eu tava roubando a batalha. Eu, na Cintia, eu só ganhei por causa disso. Na Cintia, o meu Pokémon, ele tava feliz, ele aguentou o último golpe, mano. Ele ficou com um de HPzinho. Ficou com um de HPzinho. Aí eu dei o golpe e ganhei. Tava um contra um pra ganhar da Cintia. Foi assim, mano. Foi pesado. Quando isso acontece, é lindo demais, né, mano? Nossa, parece batalha de anime, tá ligado? É o poder do protagonismo, sei lá, tá ligado? Você sente especial pra caramba, assim. É tipo isso, é tipo isso. O jogo iludindo a nossa vida, mano. Ai, mano. É muito louco. Cara, eu vou testar. Eu não deveria, mas eu acho que também não vai ser o suficiente. Assim, aí realmente contra o Onyx não vai ser o suficiente. Mas eu vou testar. Ah, não vou testar nada, porque não é nem eficaz. Esqueci disso. Vai montanha logo, quero agilizar. Vamos embora, quero... Qual que é o líder desse final? O nome dele, o dela. Esqueci agora. Você lembra? Eu não tô lembrado. Mas eu posso puxar aqui pra ti, peraí. Vamos ver demais. Olha, bulldoze, sabe? Sem vergonha ainda. Vamos embora. Diminuiu a nossa velocidade, irmão. Você tá tirando, mano. Você tá tirando. Vamos lá. Vai lá, mete a poeira no olho desse ônibus. Vai isso, fechou. Vai lá. Agora eu preciso de colírio. Vai, caiu. Todo sumo. Já vou até ver aqui os pokémons. Sem te dar spoiler, só pra ver se você vai... Demorou. Mostra, já vou aumentar um pouquinho o volume aqui do jogo. Tá meio baixinho pra mim. Pronto. Vamos lá. Lembrando que eu não uso emulador, tá? Mas é que é uma faca de captura. E eu tô usando o soft da faca de captura. Vamos lá. É o Byron que você vai enfrentar. Byron? É, deixa eu ver aqui os pokémons dele. Aí, rapaz, só vamos. Quero ver, quero ver. O último dele é da hora, mano. O último que ele usa é da hora. Dá spoiler não. Dá spoiler não. Não, spoiler eu vou danar, mas é da hora. Cara, qual caminho que eu sigo é por aqui? Fez eu de besta, mano. Ah, que porcaria. Olha esse sapeca. Tá, então... Cara, me ajuda. Em cima ou embaixo? Qual que você acha que eu vou? Vai em cima, em cima, em cima. Em cima? Demorou. Fala confiando, confiando. Ele confia nele, hein, gente. Ah, aí não é. Opa, valeu. Opa, ó. Continuou. Confira na cal aí, ó. Pô, o cara me devolveu o pokémon pra evoluir. Não ia me dar a cal certa? Você acha que não? Ah, não. Tem que confiar, mano. Tá louco. Pô, mas quero ver... Não precisa botar agora, mas quero ver em que momento esse trico vai entrar nessa comp, hein? Essa paria aí, ó. É, a gente só tá com um de planta que é o Montanhão, que foi o nosso inicial. Mas acho que esse tricozão aí, ele vai ter um espaço especial. O Eevee, ele já tem na nossa história. O Eevee, eu vou traficar a Eevee através dessa fêmeinha que me deram. Então, vai ser o tráfico de Eevee. De vez em quando, os pokémon diferentes estão lá. Inclusive os iniciais. Aí, é da hora. Eu tinha dois tricos aqui, eu te mandei um. Todos. Todos até essa geração. Entendi. É da hora. Mas é muito raro achar a inicial, mano. Pô, mano, valeu, cara. Tinha dois e me deu um, mano. É isso, mano. Pô, fechou, velho. Luiz, o que você achou? Oi? O que você achou do Underground? O que você achou? Ah, como eu tô zerando o jogo, eu tô full story ainda, né? Então, eu não tenho feito live. Então, eu vou esperar zerar primeiro. E aí, eu vou começar a explorar mais o game, sabe? E explorar, inclusive, a interação com a galera no... Batalhando, trocando, fazendo umas fuleragens, assim, sabe? Que legal. E o legal também, morcegado, ó. Me mandaram um desenho. Nosso desenho, isso oficial, mandou um desenho top. Vou mostrar amanhã. E eu vou mostrar também pra vocês o cara falando treta dupla, treta dupla, treta dupla. Rapidão, dez vezes, velho. O cara vai ganhar um pix de cinquenta reais, velho. Ô, ô, ô. Estação HD, eu fiz um desafio pra galera, velho. Um pix valendo, um pix de cinquenta reais até dois mil e cem. Você tem que falar... Toda vez que eu entro em batalha em dupla nesse jogo, eu falo rapidão, treta dupla, treta dupla, dez... Tento falar dez vezes rapidão. Vamos ver se vai... Ai, Azul, me aguentou. É... Nossa, ó, Bernie. Fala você, velho. Tenta aí, vamos ver se você consegue. Nossa, eu não vou conseguir, mano. Minha língua já é presa falando normal. Normal falando já dá umas travadas, louca. Treta dupla. Eu não consigo nem duas, eu acho. Eu já buguei ela, tá vendo? É, já buga, já buga. Não consigo. É muito ruim pra mim. Deixa eu ver. Mano, alguém conseguiu? Alguém conseguiu? Alguém conseguiu isso em um vídeo e mandou? Conseguiu e mandou, mano. E ele falou rapidão, velho. Eu acho que ele treinou por horas ali, tampou a respiração e foi. Fala aí, você. Fala aí. Fala aí, mano. Treta em dupla. Não, treta dupla. Vai, vai, então, três, dois, um. Deixa eu só mandar um chupar aqui. Treta dupla, treta dupla. Ah, eu não consigo. Treta dupla, treta dupla, treta dupla. Fica todo zoado, velho. Não consigo. Tenta aí, tenta aí, tenta aí. Na moral, tenta aí. Ah, respira. Treta dupla, treta dupla. Um outro segundo já não foi, mano. É muito final. Foi, mano. Treta dupla, treta dupla, treta dupla. Sai tudo errado, mano. Vai tudo errado. Ó, se você conseguir fazer isso em casa, faz o seguinte. Ô, no seu trabalho, onde você for, né? Eita, já subimos diretão. Ui, é agora, é agora, é agora, hein? Não, pera aí, pera aí. Teve lugar que eu não explorei aqui, não? Pera aí. Ah, não, não. Explorei. Não, não dá. É isso. Só um tolo sobe e desce aqui. Aí é o seguinte. Você vai gravar, você vai postar no Instagram, no seu feed. Não, é no Stories. Você vai postar no seu feed e me marcar. Ou no Twitter. Mesma coisa. Posta no Twitter e me marca. Porque é a melhor maneira de eu ver. Porque aí eu consigo ver certeza. E aí... Só ver, velho. Aí eu mostro aqui no vídeo pra vocês. Vocês vão aparecer no vídeo. Em algum episódio. Bom, vamos nessa, então. Oh, is there a barber game? I see, I see. Você derrotou o meu filho. Quem é o filho dele? Quem que é o ginásio de Oreburgh? Eu não lembro quem é o filho dele. É o primeiro liso de ginásio. Aquele lá que se enfrentou, que ele usava um monte de pedra e tal. Ah, real. É... Então, esse aí é o pai. É o engenheiro, o pai. É o engenheiro. O de lá era... É a mão de obra, esse aí, engenheiro. Aquele lá é o peão, esse aqui é o mediólogo. E ele vai dar com essa pá na minha cabeça que derrotado o filho dele. Cuidado, cuidado. Deixa eu ver. Eu não estou surpreso. Ainda assim, ele tem muito que aprender. Caraca, diminuiu o filho na moral, velho. Publicamente. Cancela. Cancelado, velho. Vambora, o bicho aí. Estiloso, mano. Estiloso. É isso, mano. Será que ia ser legal? Tipo assim, sei lá, ele for um parente do Brock. Porque ele tem até o cabelo do Brock, né? Mó legal. Nossa, isso aí seria da hora. Tipo um tio do Brock, sei lá, alguma coisa assim, né? É. Imagina, um irmão... Ou um pai do Brock. Pô, ia ser loucão. O pai, é. Sei lá, alguma coisa assim. Seria da hora mesmo. Bom. Esse primeiro aí você leva rapidão, mano. Ah, esse Beyblade aí... O último... Eu quero ver o último, mano. Aí eu quero ver, mano. Eita, mano. Você tá me botando terror aqui, pô. Tô com medo, pô. Tá louco, mano? Ó, já mandou o Stilex. Depois desse aí eu quero ver. Esse aí você leva, hein? Ele vai ter um Stardine. Certeza. Ele ainda... Se não tiver Stardine, aí eu vou ficar chateado com a Pokémon Company. Aí, bom. Aí, aí. Não faz sentido não ter, né? Aí ele vai usar o quê? O... Oh! Nossa! Nice! Ficou dormindo. Ah, sem vergonha! Não é. Ai, meu Deus do céu! Meu amigo. Aí ele... Mano, se não fosse o Burn... Ah, mas ele levava do mesmo jeito, né? Você ia ficar primeiro depois. É, não. Mas o ruim é... Nossa! É a vida de qualquer jeito. É, inclusive... Inclusive... Não. Inclusive deu bom pra caramba. Porque como você deu o Burn, o ataque físico dele diminuiu. Se não você morria. É o Baixodon. Exato. É o Baixodon, véi. Baixodon. Esse aí é da hora. Eita, pega. E aí, véi? Você acha que eu troco? Você acha que eu troco o curo, depois troco de novo? Ou eu uso o melão, hein? O Baixodon, ele também é rocha. Acho que você pode botar uma montanha, tá ligado? Que aguenta e você bota os golpes de grão, acho que você leva. É. Eu acho que dá boa também. Pô, mas eu queria o Volkane, hein? Eu acho que ele vai forrer, tadinho. Você pode tentar. Bota ele, bota ele. Vai que ele consegue um crítico e ganha. Vai, que é vida louca. Vai, 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 vai. Eu quero ver treta. Eu quero treta dupla. Treta dupla. Olha, mano. Olha, mano. 39, véi. Não vai, mano. Vamos tentar? Vamos tentar. Vamos tentar. Manda, manda, manda. Vamos lá. Vamos ser filha da mãe. Filha da mãe. É, ele usa as mães dele e a gente usa a nossa. Ele também usa. Ah, mas, nossa, mas tinha muito pouco. Oh, o Volkane! Oh, o Miserie. Boa, boa, boa. Mano, a gente ama esses nossos pokémons, gente. Vambora. Let's go. É sobre isso. Boa, Volkane. Eu nunca duvidei. Tá queimando tudo, mano. Seu pokémon é muito forte, mano. Tá louco. Ele falou queima em nome de Arceus. Nome de Arceus. Queima em nome de Arceus. Vai lá, vai lá. Mais uma. Ele tá com mais defesa, mas vamos. Eita, até a moça do Google entrou no bagulho aqui. Comeu uma vergonzinha. Ele vai usar a hiperpoção. Olha, não usou não. Isso tá desvia, 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 desvia. Boa, Volkane. Mesma parada. Como você deixou ele burn, o ataque dele diminuiu. Nossa. Aí é batalha o quê? De gente grande. É igual batalha de anime isso aqui, meu. Vamos embora. Olha como é isso. Boa. Caraca. Mano, eu não confiei que você ia ganhar com isso. Eu falei pra você. Troca pro Montanha. Mas você falou. Não, eu confio. Mano, ela é igual anime mesmo aqui, hein? É, confio no coração do Pokémon, filho. Vamos embora. Vamos embora. Mano, aquela primeira desviada foi de... A desviada e o burn foi... É Pokémon meta, mano. Sério. Com certeza, com certeza. Pode usar, pode copiar. Pode copiar, é o meta. Aí, caramba. Vambora. Sexto e signo. Valeu, Barion. João Barion. Quem lembra do João? Quem sabe quem é o João Barion? Coloca pra mim no comentário. 3, 2, 1. Se você só não sabe, vou falar agora. O João Barion é um dos melhores drifters de carro do Brasil. Tem nada a ver com Pokémon, mas valeu. É isso. Pegamos aqui a sexta insignia. E agora os Pokémons level 70 na troca. Pode nos obedecer, é isso? É isso, é isso, mano. E ele nos deu uns easterkeysinhos dele. Pegamos o Team 91. Qual que é algum Raiden Move que a gente vai conseguir usar agora? Flash Cannon. Olha, deu um Flash Cannon, mano. Boa. Flash Cannon é a responsa, né? Como eu fui de Piplup, nessa hora eu tava com o Empolion. Botei esse Flash Cannon. O cara ficou bolado, mano. Flash Cannon. Ficou estolão. Pinguinzão ficou God, mano. Ó, eu fiquei preocupado, sinceramente. Eu não tava achando que eu ia conseguir derrotar esse ginásio com um Pokémon apenas. Mesmo ele evoluído. Sinceramente, eu não achava... Eita, é o caso aqui, velho. Eu não achava que ia dar boa, não. É o Pokémon, é o Pokémon, é o Pokémon. Cara, eu acabei de sair. Você não vai ser covarde de querer batalhar comigo, né, Lázaro? Ele falou pra gente encontrar com ele na biblioteca. Beleza. Vamos entrar aqui no centro... Opa, errei. O centro Pokémon acho que é lá embaixo, né? É lá embaixo, é lá embaixo. É lá embaixo. Agora, a partir daí, vai ter uma treta aí, velho. Tretão? Não, não, não. É do outro lado. É embaixo, mas é do outro lado. Vai ter um tretão aí agora. Aí o negócio você vai ver. Nossa, é em cima. Vai ser treta dupla, treta dupla. Vai ser treta dupla, velho. Vai ter um rolé agora aí. Orcegada, o que vocês acharam do desempenho do Volcano? Coloca pra mim no comentário. Se você achou épico, coloca pra mim no comentário. E épico, eu tenho certeza que foi a participação do Citação HD. Então, Citação, cara, obrigada pela participação, meu querido. Tamo junto, bom. Até nóis. Pode me chamar mais vezes aí. E também tô te chamando pra gente fazer o Unitedzinho, hein? Gostaria de um vídeo já de Pokémon United, galera? Coloca aí, sério, muito lá e comenta aí. Eu quero United, eu quero United, eu quero United. Que aí no primeiro vídeo já eu já trago aqui uma partida com o Citação HD. E aí ele sai, eu garanto pra vocês que até semana que vem. Entendeu? Porque é pra correria aqui, adiantando o vídeo. Na hora que eu conseguir adiantar os vídeos, eu já aviso aqui o Citação e a gente faz essa play. Beleza? Valeu, meu querido. Tamo junto, viu? Obrigado aí. Valeu, galera. Valeu. Sorria mais, partilha com a mão dos seus sonhos. E até daqui a pouco mais de novo no canal. Até amanhã, na verdade, 10 horas. E quinta é Pokémon. É, quinta é Pokémon. Não esquece, não, que vai ter, hein? Na quinta, às 4 horas da tarde. É nóis e fui. Valeu. Tchau. Tchau.